Quando surge Família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17. Na quinta-feira, o Verdão foi até a Vila Belmiro, a Vila Vazia, né, por conta dos incidentes envolvendo a torcida Santista, isso atinge também as categorias de base, e o Verdão bateu o Santos por 3x1 fora de casa, começou o Campeonato Brasileiro Sub-17 com o pé direito, o Brasileirão Sub-17, vocês conhecem, né, desde o ano passado, a gente vem trazendo tudo aqui no canal para vocês, tem o mesmo regulamento do Campeonato Brasileiro Sub-20, por exemplo, né, o Verdão que está vivo também no Campeonato Brasileiro Sub-20, vai disputar a fase mata-mata depois da Libertadores, então são 20 equipes participantes, divididas em dois grupos, né, então são 10 equipes em cada grupo, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam até as quartas de final, e aí teremos, obviamente, a Semi e depois a Grande Decisão. Então, o primeiro colocado do grupo A enfrenta o quarto colocado do grupo B, o segundo colocado do grupo A enfrenta o terceiro do grupo B, e assim vai, Palmeiras caiu no grupo Santista, então tivemos logo na primeira rodada esse clássico, então vamos trazer tudo de Verdão 3, Santos 1, jogo polêmico, porque teve uma expulsão de um jogador do Santos logo no comecinho do segundo tempo, o Verdão jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um homem a mais, claro que isso facilitou a vitória. Bom, o Rafael Paiva trouxe a campo a seguinte escalação, o César jogou no gol, na lateral direita o Cauã Moraes, na esquerda o Garçom, Cauã Vitor, mais duas assistências para ele na temporada, o Grande Garçom do Verdão em 2023 na categoria sub-17. A zaga formada pelo Benedetti e pelo capitão Vitor Reis, então o Felipe Jack dessa vez ficou no banco, mas jogou o segundo tempo inteiro, né, os dois jogaram meio tempo cada um aí, Benedetti e Felipe Jack que brigam por essa vaga ao lado do Vitor Reis. O Palmeiras tem um sistema defensivo muito bom na categoria sub-17. Vamos lá para o meio campo, Coutinho ao lado de Uberaba, essa dupla não sai do time, né, muito regular, jogam sempre muito bem e estão sempre à disposição também. E na frente, quatro atacantes também, a gente está acostumado nas categorias do Palmeiras sub-17, sub-20, jogar ali basicamente com quatro atacantes, sistema 4-2-4, né, então jogou o Eric Belé com a camisa 10, e aí tivemos Márcio Vitor, Luide e Kidani. Tivemos alguns desfalques, claro, por exemplo, o Riquelme Felipe, o Figueiredo, o Estevam, estão com o time sub-20 do Palmeiras na disputa da Libertadores. E o Palmeiras abriu o placar na Vila Belmiro com ele. Eric Belé está jogando muita bola esse ano, o primeiro ano dele na categoria sub-17, ele arrebentou no sub-15 do Palmeiras em 2022, e agora logo em seu primeiro ano na categoria acima, já é, por exemplo, vice-artilheiro da categoria em 2023. O primeiro gol, então, saiu após um cruzamento do Caô Vitor, e o Belé cabeceou firme, né, esse foi o décimo terceiro gol do Belé na temporada, ele é artilheiro do Palmeiras, por exemplo, no Campeonato Paulista, com sete gols, e aí marca mais esse aí, já inicia o Campeonato Brasileiro com o pé direito, e o Caô Vitor, temos que falar, né, mais uma assistência dele na temporada. Essa foi a sétima assistência dele, ele iria ainda dar mais um passo para algum no segundo tempo, daqui a pouco a gente assiste. Mas o Santos empatou ainda no primeiro tempo, uma jogada ali diferente, né, o zagueirão do Palmeiras caiu, o César também ficou pelo caminho, e o Rodrigo César, atacante Santista, aproveitou, estava sem goleiro, ficou fácil para ele, e empatou o jogo na Vila um a um. E aí vem o lance polêmico da partida, logo no comecinho, aos quatro minutos da segunda etapa, o zagueiro Santista, né, o João se desentendeu ali com o Belé, tinha mais gente no bolo ali, e aí o Juizão meteu o cartão vermelho para ele, cara, já tinha o amarelo, né, foi o segundo, na verdade, ele recebeu o amarelo, então foi o segundo amarelo, consequentemente o vermelho, muitos avaliaram essa expulsão como exagerada, né, enfim, claro que essa expulsão facilitou as coisas para o Palmeiras, estava empatado o jogo, e aí, na sequência, o Verdão fez mais dois gols com ele, Luíde, esse é o grande artilheiro, né, falei que o Belé tem 13 gols, com esses dois gols o Luíde chegou a 15 tempos na temporada, é o grande artilheiro, o grande goleador do Verdão na temporada, o Luíde foi o artilheiro da Copa do Brasil, sub-17, com nove gols, isso é um recorde, né, e quebrou o recorde do Hendrik, inclusive, ano passado, tinha marcado oito, Luíde já foi artilheiro, portanto, da Copa do Brasil sub-17, e já inicia o Campeonato Brasileiro, com duas bolas na rede, já é grande candidato a ser o goleador máximo da competição, então, o primeiro gol do Luíde saiu após um cruzamento de quem? Caô, Vitor, mais uma vez, a oitava assistência dele na temporada, e o Luíde cabeceou firme para o gol, e o Verdão ainda fez o terceiro lançamento do Felipe Jack, ele é bem demais, faz bem demais esse fundamento, né, e aí, o Igor, que entrou no segundo tempo, dominou bonito no peito, e foi dele assistência para o gol do Luíde, então, 3x1 para o Verdão na Vila, vocês viram a participação do Felipe Jack no terceiro gol, e o Jack quase fez um golaço de falta, a bola iria no ângulo, uma pena, um pecado, batendo travessão ali, enfim, né, o Benedetti e o Jack, né, como eu falei, brigam por essa vaga, mas, estamos bem servidos de zagueiro, né, o ano passado era três zagueiros, agora, o Palmeiras vem jogando com dois apenas, então, um acaba ficando pelo caminho, mas, nesse jogo na Vila, por exemplo, cada um jogou meio tempo, acho que é merecido pelo que os dois jogam, né, o Felipe Jack está sendo muito participativo, até ofensivamente, em 2023, já tem cinco assistências no ano, fora essas participações, por exemplo, no jogo da Vila, ele deu a chamada pré-assistência, né, achou muito bem o Igor, aí o meio-campista palmeirense dominou no peito, e aí sim, deu assistência para o goleador, Luíde, então, comenta aqui embaixo, o que vocês acharam dessa vitória do Palmeiras na Vila Belmiro, e só ressaltar que o Palmeiras é o atual campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17, no ano passado conquistamos mais esse título na categoria, né, aliás, todos os títulos oficiais que o Sub-17 palmeirense disputou desde o início de 2022, nós ganhamos, né, o Palmeiras é bicampeão da Copa do Brasil Sub-17, e o atual campeão do Campeonato Paulista, e também do Campeonato Brasileiro, então, bora defender mais um título, deixa o like que é importante também, e vamos debater tudo aqui na aba dos comentários, fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais!